Rangel, fui mexer na minha tremenda papelada epistolar e tontiei. É coisa demais. É um mundo. As tuas são as mais numerosas. E como por milagre tenho que as minhas, estou vendo que desse passo vai sair coisa grossa e talvez muito interessante. Desconfio, Rangel, que essa nossa aturada correspondência vale alguma coisa. É o retrato fragmentário de duas vidas, de duas atitudes diante do mundo. E o panorama de toda uma época. Literatura, histórias e mais coisas. Monteiro Lobato A carta é testemunho. Enquanto tal, ela é um olhar sobre a vida. Um olhar que vai captando as relações internas, a vivência interna, as relações com o mundo. Vai captando o pensamento em sendo formulado. O dele próprio, quem escreve e do tempo. De Mário para Manuel, de Clarice para Fernando, de Machado para José. Outro tempo, lento. Outras formas de se fazer você. Barulho do carteiro que chega, da caixa de correspondência que range. Cartas que carregam ombros, sugestões, manuscritos. O diverso de hoje abre as cartas de alguns dos grandes escritores brasileiros. Do diverso para você. A relação do escritor com a obra ainda é uma relação que está mediada pelo sentido de quase sagrado. Quer dizer, há na figura do escritor alguma coisa com uma aura, um gênio criador. Quando nós pensamos a outra face, nós encontramos o trabalho. Quando o leitor decide comprar um livro de cartas, ele está esperando encontrar justamente a figura humanizada do autor. Se a carta, ela está mesmo ali dentro, foi trocada num ambiente privado entre ela e aquele remetente, aquele destinatário escolhido, na verdade, eu acho que ela é uma sobra que vai dizer muito. A carta talvez seja a expressão mais sincera, mais íntima de um escritor. Se ele escreve a um irmão, como Tchekov, ou se ele escreve ao pai, como Káfika, ou se ele escreve à mãe, como Rambô. Essa escrita não é a mesma escrita que se faz para o leitor. É uma outra construção literária. Eu tenho a impressão de que, muitas vezes, a correspondência para o escritor tem um caráter diferente de uma correspondência pessoa comum. Acaba sendo mais um veículo para ele exercer uma criatividade literária, quase como se fosse um gênero, um subgênero à parte, no qual ele vai exercitar o seu talento criativo também. Zélia, vou trabalhar um pouco. Vou ver se esse romance marcha ou não. O pior é que não tenho simpatia pela gente sobre a qual estou escrevendo no momento. E sinto impaciência de chegar aos negros e pobres, trabalhadores e camponeses, que esses são, em verdade, os personagens que amo. A gente com quem sei viver e trabalhar. Jorge Amado. As cartas do Mário de Andrade com a Manuel Bandeira, mais de 20 anos, nós percebemos não só como esses escritores vão se formando em termos de uma autoavaliação, como também esses homens vão observando o mundo. Quer dizer, observar o mundo significa ter uma percepção apurada da realidade. A princípio, essas cartas, tirando como exemplo, por exemplo, as cartas trocadas entre Clarice Lispector e Fernando Sabino, são cartas privadas. A princípio, esses autores não estão falando para serem lidos por um público leitor. Não é o público dos livros, né? Tem um público específico. E, supostamente, ele estaria mais desnudado. Eu acho que há cartas encenadas, sem dúvida. Há cartas caprichadas. Há cartas que buscam um tom, buscam um convencimento, buscam o ensaio, a defesa de ideias, buscam um postulado, um proselitismo. Mas há cartas que escapam. Elas são muito sinceras. A mim há uma espécie de uma postura, digamos, um pouco fake, do tipo, dar o seu melhor ângulo para o espelho. Você está falando com uma pessoa e também existe ali uma linguagem para lidar com ela, né? Se você estiver tentando convencê-la, coisas assim. Eu crio uma figuração de mim em face dos vários interlocutores que eu tenho. Como na vida. Só que na carta há uma clareza muito maior de como você constrói essas autorrepresentações. O eu das cartas, que é diferente do eu real dele, que é diferente do eu narrador dos livros. Isso é muito frequente. Especialmente naquelas correspondências que você percebe, que o escritor sabe que aquela correspondência um dia vai se tornar pública. Tem uma encenação. Tem uma encenação. E aí a pergunta que fica é quando é que alguém está nu, né? De fato. Acho que a linguagem já é o começo dessa roupa, né? Já é uma roupa. Nelson, fera querida, mando-lhe mais um lindo buquê de mentiras. Agradeço o que você mandou. Guarde para mim um pedaço da carne salgada do pequeno Steve. Embora não goste tanto de crianças, em setembro eu vou precisar comer alguma coisa. Concordo com a data. Se também convém a você. Mas trate de economizar o sol. Não vá gastá-lo todo neste verão. Simone. Eu acho que a correspondência muda em grande medida a noção de autoria. Porque aquilo que nós vemos como um livro, um poema, como uma assinatura, quando nós olhamos nesse arquivo da criação, que é a carta, o lugar do debate, nós percebemos que a autoria, ela se constrói a partir da figura do outro. Minha última relação troca literária foi com a escritora Ivana Ruda Leite, de um romance que ela está finalizando, e ela me enviou, e a gente, enfim, agora eu tenho um bebê, a gente se encontra muito menos, então a gente teve uma, eu troquei com ela, por exemplo, através de e-mails, as opiniões sobre aquele original que ela estava dividindo comigo. E é uma experiência incrível a troca de originais, é muito interessante que ela ainda se deu hoje. E esses originais chegam por e-mail. Em outros momentos, quando eu escrevi a prosa também, eu troquei e-mails, mensagens, e conversas telefônicas com alguns escritores consagrados, até com o B. Fonseca, com o primeiro romance, eu mandei para ele, e sem muita expectativa de que ele fosse responder, aí eu lembro que uma noite teve um black house no Rio, tudo escuro, de madrugada, toco o telefone, era ele. Aí ficou um longo tempo comigo no telefone fazendo comentários muito pertinentes, sobre pontos específicos do texto, falando que o tal personagem não falaria aquilo, daquele jeito, aí foi muito útil, esse episódio eu não esqueço, não. Eu ainda costumo escrever no Word, com muito cuidado e depois enviar como anexo. E me refiro como cartas. Meu querido Sá Carneiro, escrevo-lhe hoje por uma necessidade sentimental, uma ânsia aflita de falar consigo. Como de aqui se depreende, eu nada tenho a dizer-lhe. Só isto, que estou hoje no fundo de uma depressão sem fundo, o absurdo da frase falará por mim. Fernando Pessoa. Podemos lembrar como uma situação bastante curiosa, a Clarice Inspector, que envia para o Marília Andrade o primeiro livro dela, Perto do Coração Selvagem, com uma dedicatória. E o que se sabe, e me parece que ela sempre se ressentiu porque o Marília não respondeu, não fez um comentário mais extenso sobre essa obra. se imagina que ele tenha escrito uma carta a ela. Mas essa carta nunca chegou e isso correspondeu para ela e para os jovens ligados a ela como uma espécie de como eu poderia dizer como uma um descuido do escritor. muito recentemente nós ficamos sabendo que essa carta foi escrita ou não está nós não sabemos. A situação é muito curiosa. Mário escreve uma carta analisando, comentando o primeiro romance de Clarice e deixa nas mãos um jovem poeta que se chamava Paulo Armando e o Paulo Armando iria entregar essa carta ao Vinícius e entregaria a Clarice. nesse momento o Mário morre e essa carta fica em uma espécie de trânsito sem chegar até o distinto. José não me parece que de tantas cartas que escrevi a amigos e estranhos se possa apurar nada interessante salvo as recordações pessoais que conservarem para alguns. Uma vez porém que é satisfazer o seu desejo estou pronto a cumpri-lo deixando-lhe a autorização de recolher a liberdade de reduzir as letras que lhe parecem merecer divulgação póstuma. Nesse trabalho desconfie da sua piedade de amigo de tantos anos que pode ser guiado e mal guiado daquela feição que nos uniu sem arrependimento nem arrefecimento. O tempo decorrido e a leitura que fizer da correspondência lhe mostrará que é melhor deixá-la esquecida e calada Machado de Assis de Almas e a leitura e a leitura e a leitura de Almas e a leitura de Almas de Almas e a leitura de Almas e a leitura de Almas e a leitura e a leitura de Almas e a leitura de Almas de Almas Obrigado.